Estudar na FMIU Estudar na FMIU me ajudou a entrar no trabalho que eu estou hoje na Lauret. No segundo semestre passado, eles tiveram um evento chamado Hackathon, e nesse evento a gente teve que montar um sistema em questão de dois dias, e no domingo, o Ícaro, que é o diretor de TI lá da Lauret, ele apareceu, se identificou com alguns projetos, gostou de alguns projetos, e no final do evento em si, o André, reitor da tecnologia, ele perguntou sobre mim, sendo que eu nem conhecia ele direito. E aí eu já fiquei meio assim, poxa, eu acho que eu vou trabalhar na Lauret, já estudando na FMIU, vai me ajudar pra caramba. Quando eu falei que eu fui contratado, a minha mãe ficou feliz, porque até então eu já estava desempregado há seis meses, sorriu de orelha em orelha. Quando eu liguei pro meu pai, ele ficou bem feliz também, porque ele já estava preocupado também de como é que eu ia continuar a faculdade, de como é que eu ia fazer as coisas, né? Eles estavam me ajudando, minha mãe me ajudou muito, né? A minha namorada também me ajudou muito nesse processo de manter a faculdade em si. Eu tinha uma experiência meio pobre em questão de educação, não tive uma oportunidade muito legal pra fazer algum tipo de curso, alguma coisa, tanto que eu só conseguia entrar na faculdade, na FMIU, aos 24 anos de idade, né? Isso por conta de ajudar em casa, a gente é primeiro filho, então precisa às vezes da prioridade na casa do que aos próprios estudos. Hoje você está ligado no celular, você tem uma tela de computador na tua frente o tempo inteiro, você tem um visor mostrando alguma propaganda. Isso tudo é ciência da computação, pessoal. A gente vive hoje uma ciência da computação, mesmo que por fora dela. O meu maior sonho é ter uma boa estabilidade financeira. Eu quero ter o suficiente pra manter a minha família. A FMIU e a Lauret, elas vão me ajudar a conquistar o sonho, sim. Tanto a FMIU na parte de estudo, fazendo essa formação, e a Lauret na parte do emprego em si, já fazendo o crescimento profissional. Superar, pra mim, é você se melhorar a cada dia. Você não tem como se superar de uma hora pra outra. Você vai com pequenos passos até chegar ao teu objetivo, né? Eu ainda estou no meio desses meus pequenos passos pra fazer uma real superação pra mim, mas eu sei que eu vou chegar lá e eu vou chegar lá bem feliz também. Tchau, tchau.